Chá e Meidala, Irbine Michigane Fadia, Gai Shiluf, Mãe Lila A rosa não se compara a essa judia rara Criada no meu país Rosa de amor sem espinhos Diz que são meus seus carinhos Eu sou um homem feliz Nos olhos dessa judia Cheios de amor e poesia Torne o mistério da noite Canta o milagre do dia A sua boca vermelha É uma flor singular E o meu desejo é uma teia Em torno dela bailar Nos olhos dessa judia Cheios de amor e poesia Dorme o mistério da noite Canta o milagre do dia A rosa não se compara a essa judia rara Criada no meu país Rosa de amor sem espinhos Diz que são meus seus carinhos E eu sou um homem feliz Nos olhos dessa judia Cheios de amor e poesia Torne o mistério da noite Canta o milagre do dia Diz que são meus carinhos de amor e poesia Diz que são meus carinhos de amor e poesia Tira o milagre do dia